O que é a Cidade de São Paulo? Paulo, tu moraste em diversas cidades do país. No que essa experiência te ajudou como escultor? Me ajudou a formar a opinião do que eu devo fazer. Fazer o povo brasileiro, enfim, índio, branco, negro, oriental. Nisso me ajudou. Os nordestinos, onde eu já morei, o pessoal do centro-oeste, de Minas e agora do sul do Brasil. Me interessei muito por isso. Tu vieste do estado do Mato Grosso do Sul. Muitas das suas obras estão relacionadas ao cotidiano que tu viveste lá? Sim, também. É vivido, é experiências que eu tive lá, pessoas que eu vi em Campo Grande, mas também não só lá, em Minas também. Eu costumo falar que as peças já existem em algum lugar. Elas costumam nascer através de mim. É alguma coisa mágica, vamos dizer assim. Então, eu vejo a imagem e falo, essa aí pode acontecer. Aí termina acontecendo, mais dia, menos dia ela vem e acontece. Pode nos contar alguma história? Olha, uma vez eu fiz uma peça, essa peça terminou rapidamente, por causa que a pessoa que comprou, ela tinha muita pressa. Eu fiz uma índia e essa índia estava tendo um neném, ela se escorava num cupim e com a mão esquerda ela se escorava e com a mão direita, ela de cócoras, aparava a criança. E teve um médico paraguaio, ele viu, falou, não, essa peça é minha, eu vou levar. Ele disse, não, eu vou ter que queimar, eu tenho que preparar. Aí eu tive que correr com a peça, porque ele, 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 ele quis e a peça é dele. Então, eu acho que a arte é isso, você tem que fazer para os outros, não para você, porque as que, é como uma criança, ela só vem através de você e tem que ser, seguir o rumo dela. E como está a produção agora em Santa Maria? O que modificou a temática? Não, 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 eu continuo com o mesmo tema. Aqui em Santa Maria tem muita coisa bonita, muita coisa que tem que virar arte. Uma das figuras que eu pretendo fazer aqui é o ferroviário, o ferroviário de Santa Maria, que tanta história que eu já vi falar que tem de Santa Maria, eu acho que vou criar o ferroviário. Não sei ainda direito como ele vai ser, mas com certeza ele vai existir, sim. E essa exposição aqui no Shopping Santa Maria fica até amanhã dia 21. Há previsão de outras mostras? Sim, ela fica até amanhã só, infelizmente. Há previsão, sim, mas eu não sei exatamente onde. Eu estou me estabelecendo aqui em Santa Maria ainda, tá? Mas vai acontecer com certeza outras mostras aqui do meu trabalho. E está gostando da cidade? E como, viu? Amei Santa Maria, estou amando Santa Maria. É maravilhoso tudo aqui.